Hoje leio e releio uma cartinha que me dói o coração E uma mulher ingrata abandonando um caboclo sem razão Soldade, de onde surgiste? Por que vieste morar no meu sertão? Deixaste o peito alegre e um caboclo morrendo de paixão O que mais me maltrata? Uma palavra que na cartinha eu li Mas creia, juro caboclo, mesmo com outro nunca esquecerei de ti Soldade, de onde surgiste? Por que vieste morar no meu sertão? Deixaste o peito alegre e um caboclo morrendo de paixão Vai-te, vai-te pra longe, nunca descuide que eu possa te ver Um caboclo abandonado mata quem ama e também deixa de viver Soldade, de onde surgiste? Por que vieste morar no meu sertão? Deixaste o peito alegre e um caboclo morrendo de paixão Deixaste o peito alegre e um caboclo morrendo de paixão E aí E aí E aí E aí E aí